Sem você não tenho um porquê, porque sem você não sei nem chorar, sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem cidadão. Eu sem você sou só, diz amor um bar, sem mar um campo, sem cor, tristeza que vai, tristeza que vem, sem você meu amor eu não sou ninguém. Ah, que saudade, que vontade de ver e nascer nossa vida. Volta, querido, os meus braços precisam dos teus, teus abraços precisam dos meus. Estou tão sozinha, tenho os olhos tão capaz de te olhar para o aviso. Vem, minha vida, sem você meu amor eu não sou ninguém. Ah, que saudade, que vontade de ver e nascer nossa vida. Volta, querido, os meus braços precisam dos teus, teus abraços precisam dos meus. Vem, minha vida, sem você meu amor eu não sou ninguém. Vem, minha vida, sem você meu amor eu não sou ninguém. Vem, minha vida, sem você meu amor eu não sou ninguém. Vem, minha vida, sem você meu amor eu não sou ninguém. Vem, minha vida, sem você meu amor eu não sou ninguém.